Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a minha coleção de esmaltes, tá bom? A minha coleção não é muito grande, é porque eu sigo aquilo que eu tenho feito com a maquiagem. Eu não fico comprando muito esmalte, porque aí você compra muito esmalte e acaba não usando e tudo mais. Então os que eu tenho, eu tento usar. Eu comprei alguns desde o meu último vídeo, a coleção mudou bastante, eu acabei com alguns, comprei outros e tudo mais. E aí eu decidi mostrar aqui pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Ai gente, meu cabelo tá um negócio de louco. Pera, vamos ver. Tá bom assim? Tá, então tá bom. Pra começar, eu não tenho uma ordem, tá gente? Então eu vou mostrando aqui. Olha, eu tenho esse aqui, da Big Universo. Não vai ser um vídeo muito chato, porque realmente tem pouco, tá gente? Então vamos lá. Eu tenho esse aqui flocado, da Big Universo. Olha como ele é lindo. Um glitter rosa choque, super, super, super lindo. Ele é na cor Virgo, Constelações Virgo, tá bom? Da Big Universo. Então é esse aqui que eu tenho. Tenho também esse aqui da Ludarana, que como vocês podem ver, já tá quase acabando. Ele tá até coisando aqui. Ele é um verde água. E ele é na cor... Apaixona. Apaixona. Tá, ó. Então ele é essa cor aqui, ó. Da Ludarana. Tenho... Esse aqui, da... La Femme. Só que eu comprei ele, tipo, olha essa cor. Tipo, oi. Olha essa cor. Só que ele é esmalte pra carimbo. Então você passa e ele fica mate. Ele fica fosco. É... Enfim. Eu gostei dele, mas eu preferia que ele ficasse desse jeito e não fosco. Mas eu também uso ele normal, tá bom? Eu não uso carimbo na unha. Eu nunca usei. Mas tenho vontade de saber como que faz pra usar, né? Eu também tenho esse aqui, da Barbie, que é o que eu tô usando. Ele é na cor Style. Olha, ele é um verde. Super lindinho, ó. Fica assim na unha. Eu gosto muito dele. Eu paguei super baratinho. Eu tenho esse outro aqui. Eu tenho mais... Três. Da Big Universo. Esses três aqui, ó. Esse aqui é o... Eclipse. Da linha Tendências. E esse aqui é o Eclipse. Ó. Ele é um roxo bem bonitinho. Aqui. Tenho esse aqui, da linha Cremoso. Selene. Selene. Ó. Que é um rosa bem... Eu quase nunca uso ele. Ele tá todo cheio ainda. Tenho até que usar mais. E esse aqui eu uso bastante. Ele é da linha Glitter. E o nome dele é Pratinha. Ele é um prata furta-cor. Eu não sei se vocês vão ver. Mas ele é furta-cor. Tá vendo? Eu gosto de usar ele por cima de algum esmalte, né? Então eu passo o esmalte. E aí o esmalte tá meio que perdendo a cor. Sabe? Assim. Aí eu vou e passo ele por cima. Aí fica muito lindo. Eu vou... Acho que depois... Eu vou até passar ele por cima desse aqui. Acho que vai ficar legal. Aí eu tenho esse aqui da Passinat Esmaltes. Esse aqui é na cor Dancers. Olha essa cor. Isso. Olha. Gente, como é bom ter câmera que foca. Ele parece um céu cheio de estrelas. Ele é muito lindo. Olha. Ele é azul muito lindo. Tenho esse aqui da Impala. Eu gosto muito de esmalte com glitter, né? Porque eu acho que também deixa a unha bem forte e tudo mais. E aí eu tenho esse aqui da Impala. Da linha Brilliant Glam. E o nome desse aqui é Radiance. Eu acho que é esse o nome. Mas ele, ó. Ele é todo flocado. Tá vendo? Olha. Ele é muito, 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 muito lindo. Eu gosto também, tipo, bastante de passar ele por cima desse aqui, ó. Que fica bem lindo também. Tenho também outro flocado, que é da Realce. Da linha Conectada. De Blogs, né? E esse aqui é da... Não, não é de Blogs. Desculpa. É só Conectada. E o nome desse aqui é It Girl. Olha isso. Olha esses flocos. Gente, isso aqui fica muito lindo por cima da minha. Fica muito, 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 muito lindo. Da Realce, tá? Da Ellen Gold, eu tenho dois. Tenho esse aqui, que eu uso tanto ele, mas tanto, que já saiu todas as informações. É da Ellen Gold, mas eu não sei o nome. Enfim, eu não sei o nome dele, mas ele é um roxo muito lindo. Ele fica uma cor tão bonequinha na unha. Fica muito, 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 muito lindo, tá? Então, é esse aqui. E outro da Ellen Gold, que eu também gosto de passar por cima, é esse Limoges. Limoges, ó. Que ele também é bem bonito pra passar por cima do esmalte, tá bom? De tratamento... Não, peraí. De tratamento eu vou deixar por último. Esse aqui eu também tenho da Seven Free, da linha Flávia Alessandra. E o nome desse aqui é Vegas. Olha essa cor. Olha essa cor. Olha que lindo. Então é o Vegas, da linha da Flávia Alessandra pra Seven Free. Ó. Que nome, ó. Tá? Da Ritz. Especialitar. Eu tenho só esse, que é um rosa... Frappé. 416 Frappé. Ó. Que é esse rosa aqui. Que ele é muito, muito, muito show de bola. Mas ele tá meio seco. Depois que eu tirar esse, eu tenho que usar esse aqui. Porque esse não vai acabar estragando nenhum uso. Ó. Esse aqui. Eu tenho um da linha da Isis Valverde pra Impala. E o nome desse aqui é Eva. Ele é um marrom, ó. Um marrom bem lindo, bem lindo, bem lindo. Tá? E de tratamento, eu tenho dois. Eu tenho esse aqui da Ludarana. Que é Casco de Cavalo. Esse aqui. E esse aqui que é o que eu mostro no vídeo. De como deixar a sua unha forte. Sem gastar muito. Que é esse aqui daquele óleo de orquídea. Tá? Óleo de orquídea. Base fortalecedora. Niase. Da Risqueira. Ó. Ok? Então. É isso, gente. Olha só onde eu deixo. Eu tenho que comprar uma coisa melhor, né? Eu sei. Então é isso, gente. Esses são os esmaltes que eu comprei, que eu vou usar. Essa é a minha coleção. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês ficaram com dúvidas sobre algum esmalte, é só deixar aqui embaixo que eu tento responder. Se vocês quiserem também, falem aí qual esmalte vocês querem que eu passe pra tirar foto e colocar lá na fanpage pra vocês verem como que fica na unha e tudo mais. Tá bom? Então é isso. Um beijão. Muito obrigada por ter assistido. Não esqueça de dar o seu joinha. Se inscrever aqui no canal. Ok? Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.